Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é RaquelCrochet01, tá bom? Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like que tá me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeos do canal, de comentar também dizendo que cidade você tá me assistindo e seu nome, pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? E também de comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também peço pra você estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conheça, que goste desse tipo de conteúdo também, tá bom? Pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou estar deixando pra vocês o meu Instagram, o endereço do correio da minha cidade e a minha chave Pix, caso você queira me enviar algum mimo, alguma ajuda, tá bom? Então, vou ficar bem feliz, bem agradecida. Ou se alguma empresa estiver me assistindo e quiser me patrocinar, eu ficarei muito grata também. É só entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram ou até mesmo pelo meu Instagram, tá bom? Então, meu Instagram, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, é só entrar em contato comigo. Tanto quem quiser fazer parceria, quanto você se quiser me enviar algum mimo, algum presentinho, alguma ajuda, é só entrar em contato comigo lá pelo directory do meu Instagram, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo de uma videoaula que já tem aqui no canal, né? Só que faz dois anos que eu trouxe essa videoaula. Então, resolvi dar uma atualizada aqui pra vocês e refazer esse barradinho juntinho com vocês novamente, tá bom? Então, eu fiz no ano de 2022 e nós estamos no ano de 2024. Então, faz dois anos que eu fiz esse barrado. Então, é bom, né, dar uma atualizada, tá bom? E o que eu fiz ano passado, ano passado não, o que eu fiz há dois anos atrás, ele era vermelhinho. Hoje eu resolvi trazer na cor amarelinho, tá? Pra dar uma diferenciadinha, uma diferenciadinha, como é que fala? É, tipo isso, tá, pessoal? E tem um outro detalhe, naquele lá eu não fiz quadradinhos vazio e nesse eu fiz quadradinhos vazio, tá bom? Vocês vão entender no decorrer do vídeo aí, tá bom? Mas é o mesmo barradinho, é o mesmo processo e tudo mais, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês, depois vamos para o passo a passo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, pessoal, que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga. Porque eu consigo trazer qualquer, se vocês olharem aqui no canal, tem vários conteúdos que eu já trouxe várias vezes, tá bom? Tem de barradinho, tem de tapetes, tem de ponto filé, tem de ensinando a fazer outras coisinhas que não seja tapete, que não seja toalhas, assim, tipo de pano de prato, né, essas coisinhas assim, pessoal. É muito importante pra mim, porque eu quero saber o que realmente vocês gostam de assistir aqui no canal. Que, dependendo, eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o barradinho. O barradinho é esse aqui, ó. Olha que fofura, como eu falei, já tem disponível aqui no canal, né? Mas resolvi dar uma atualizada pra vocês, ó. São tulipinhas, deixa eu tentar mostrar pra vocês mais certinho. Ó. Não vai querer ficar aqui. São tulipinhas e o detalhe que eu tô falando, pessoal, que eu fiz um pouquinho diferente, é esses quadradinhos vaziozinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Sem. Acho que não vou conseguir, não. Ó. Assim. Tá? Então, é um barrado simples, é um barrado rapidinho, é um barrado bonito, tá bom? E aqui onde eu moro, eu vendo bastante esse tipo de barradinho. Às vezes eu faço uns barrados mais elaborados, mais demorados, lindos também, mas não sai tanto, assim, pra vender. Já esse barradinho aqui, além de ser lindo, ele é muito, dá muita renda pra gente. Por quê? É um barrado que você consegue fazer bem rapidinho, fica lindo e muito gracioso, né, pessoal? Muito delicadinho. E pessoas, as pessoas, na verdade, gostam de coisas mais delicadas, né? Não uma coisa tão elaborada, porque se você faz tão elaborado, tipo, bem detalhado, você tem que vender por um pouquinho a mais pra poder o seu trabalho ser valorizado, né? Então, acontece que muitas pessoas não pagam o preço que você quer. Então, por isso que eu resolvo sempre trazer barrados pequenos, no caso, é, biquinhos pequenos, porque o nosso trabalho é valorizado, porque além de ser lindo, delicado, a pessoa paga o que a gente quer que pague, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês a lista de materiais e vamos dar sequência nessa barradinho, tá bom? Então, é isso. Já quero aproveitar e mandar um abraço pra todos vocês que me seguem, pra todos vocês que estão inscritos, pra todos vocês que curtem e comentem aqui no canal, tá bom? Então, eu sou grata a todos vocês por estarem me acompanhando e obrigada pela companhia de sempre, tá bom? Então, é isso, pessoal. Agora, vamos para o passo a passo. Os materiais que eu vou utilizar, vou estar utilizando aqui, ó, um cortador de fios, agulha 1.50 milímetros, ó, tá? Eu vou estar utilizando esse fio verdinho, eu não me lembro se ele é o fio Anne ou o fio Charme, tá? É o fio verdinho, ele tem uma espessura bem, bem legal, tá bom? Também vou estar utilizando o fio de propileno na cor amarelo, tá? E também um pano de prato. Esse meu pano de prato, ele tem a medida de... Deixa eu ver, de... 45 por 68, tá bem? Então, pessoal, já fiz aqui todo o caseado ao redor do meu pano, tá bom? Inclusive, aqui na ponta, ó, já fiz os meus caseados e os meus quadradinhos. Então, pessoal, eu tenho aqui um total de 48 caseados, tá bom? E depois eu fiz 48 quadradinhos vazio. Esses quadradinhos vazio aqui é opcional, se você quiser faça, se você não quiser fazer, não tem problema também, tá bom? Eu achei melhor, na verdade, fazer, porque eu quero fazer ele igual um barrado que já tem aqui no canal, que eu já falei aí no início do vídeo pra vocês. Só que eu vou tentar adaptar algumas coisas pra ficar um pouquinho mais diferente, mas é o mesmo barrado, praticamente, tá bom? Ó, agora eu vou pegar meu fio na cor verde, tá? Pegar minha ponta 1.50 milímetros, vou fazer aqui a laçadinha inicial, tá? Vou vir aqui, ó, nesse primeiro quadradinho vazio e vou introduzir aqui. Feito isso, eu faço aqui um ponto baixo e vou subir duas correntes. Passa esse fiozinho aqui pra trás pra poder ir arrematando ele junto também, ó. Tá? Feito isto... Dou a laçada inicial, vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Ficando assim, dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação, dou a laçada, venho aqui nesse mesmo espacinho que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto... E não vou terminar, vou deixar as duas laçadinhas na agulha, tá bem? Novamente, dou a laçada, venho aqui, trabalho um ponto alto, só que eu tiro uma laçadinha só também. E fico com a próxima laçadinha na agulha. Fiquei aqui com três laçadinhas na agulha, agora eu vou puxar todas de uma vez só. Ficando assim, tá bom? Feito isso... Vou dar a laçada inicial, vou pular um quadradinho de base, venho para o próximo e vou fazer a mesma coisa. Então, venho aqui, faço um ponto alto, deixo na agulha. Laço novamente, venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, tiro uma laçada e deixo na agulha. Fiquei com três laçadinhas novamente. Passo todas de uma vez só. Faço duas correntinhas, laço, venho aqui nesse mesmo espaço e vou fazer a mesma sequência. Um ponto alto, tiro uma laçada, deixo na agulha. Laço novamente, um ponto alto, tiro uma laçada, deixo na agulha. Fiquei com três laçadinhas aqui na minha agulha, vou tirar todas de uma vez só. Ficando assim, tá? Novamente, laço, vou pular um quadradinho de base, venho no próximo, um ponto alto, deixo na agulha. Laço novamente, faço um ponto alto, tiro uma laçadinha apenas e deixo na agulha. Fiquei com três argolinhas na minha agulha, vou tirar todas de uma vez só, ó. Vou fazer duas correntes de separação, dou a laçadinha na minha agulha, venho aqui no meu espacinho, trabalho um ponto alto, deixo na agulha, né? Tiro uma laçada, novamente no mesmo espaço, um ponto alto, tiro a primeira laçadinha e deixo na agulha e faço um ponto alto. Ficando assim. Então, essa sequência a gente vai trabalhar até a gente chegar lá no final da nossa peça, tá? Ó, é muito simples, pessoal. Dou a laçada, venho no próximo, sempre pulo um de base, um ponto alto, tiro uma laçada e deixo na agulha. Mais um ponto alto, tiro uma laçada e deixo na agulha. Fiquei com três laçadinhas na agulha, vou puxar todos de uma vez só. Faço duas correntes. E no mesmo espacinho, trabalho a mesma sequência, tá bem? Então, essa sequência a gente vai fazer até chegar ali no final. Dou a laçadinha, venho no próximo. Essa linha veio com um nozinho, vou ter que cortar aqui. Não sei como que deu esses nozinhos aqui, na verdade linha não poderia vir assim, né? Mas esse novelo, dei sorte de vir assim, mas tudo bem. Ó. Ó. Então, pessoal, vou fazer o meu até chegar ali no final, tá bem? Quando finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, fiz aqui, ó, todo o meu barradinho, né? Toda a minha carreirinha, ó. Tá? E chegando aqui no final, ó, sempre pulando um quadradinho de base, chegando aqui no final, acabou sobrando um quadradinho, né? O que que a gente vai fazer? Eu fiz aqui o meu último, vou dar a laçadinha inicial, vou vir aqui nesse espacinho e vou trabalhar um ponto alto, tá? Ficando assim. Ou a gente trabalha mais outro ponto alto, tá? Tem que esse cantinho ficar meio que retinho, ele não pode ficar disparando, tá bom? Ó, ainda assim eu tô achando, eu vou fazer diferente, ó. Então, ao invés, a gente sempre pulou um aqui, né? Pra fazer outro bloquinho desse. Então, aqui, eu já vou fazer um bloquinho direto, sem tá pulando nenhum, tá? Só pra não ficar esse cantinho aqui bem esquisitinho, ó. Tá? Fiz um outro bloquinho aqui, pra o nosso trabalho ficar assim, ó. Pareinho, retinho, não uma, tipo, um canto, tipo, sobrando, o outro faltando, ok? Feito isso, então, agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio aqui. Porque agora, nós vamos mudar para o fio que vai ser a cor da nossa florzinha, da nossa tulipinha, tá bom? Então, vem aqui, ó. Pega esse fio aqui, ou se você quiser, dá pra mudar e continuar com a mesma linha que eu tava fazendo, que é essa aqui. Eu até vou olhar se eu tenho linha amarela desse mesmo material aqui, que eu acho que é o fio Charme, ou eu acho que é o fio Charme. Bom, pessoal, olhei ali, tinha linha amarela, que é a mesma linha desse verdinho, tá? Você pode tá fazendo com fio de propileno? Pode, por quê? Porque não tem problema nenhum, mas como eu tenho essa linha aqui pra me utilizar, eu vou utilizar ela, tá bom? Mas você pode tá fazendo com fio de propileno, que não tem problema nenhum, até porque fica lindo do mesmo jeito, tá bem? Então, aqui, ó, vou pegar meu fiozinho, a minha ponta 1.50mm, dou a laçada inicial. E vou vir aqui no início, tá bem? E vou colocar aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas que a gente fez. Vou introduzir e vou fazer aqui um ponto baixo. subo uma, duas, correntes. Contando com ponto baixo, já vai ser três pontos, tipo, três correntinhas, como se fosse um ponto alto. Feito isso, eu vou fazer quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Então, eu tenho um... Dois... Três... Quatro. Tá? Quatro pontos altos... Vou subir aqui um pouquinho a laçadinha, vou tirar da agulha. Vou vir aqui nesses... Nessa, ó, tem um ponto baixo e duas correntinhas. Vou vir na segunda correntinha, introduz a agulha. Vou pegar aquele fiozinho de lá pra cá e vou puxar. Fazendo assim, então, ponto pipoca. Feito isso, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no mesmo espacinho, ó, aqui no meinho. E vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntes. Volto no mesmo espacinho. Um ponto baixo. Fiquei aqui, então, com três picôzinhos praticamente, tá bem? Feito isso, eu vou fazer aqui uma correntinha. Deixa eu ver se tá bom uma. É, pode ser uma ou duas, vamos fazer duas pra ver. Feito duas, então, vem aqui, ó, no meio dos nossos bloquinhos aqui. E faço um, ó, esse fio depois a gente vai arrematar. E faço um ponto baixo, tá bom? Ficando assim. Olha que lindo que ficou a nossa tulipinha amarelinha já, né? Feito isso, eu vou subir duas correntinhas. Dou a laçada, venho para o próximo bloquinho aqui. E vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Feito, então, quatro pontos altos, vou subir aqui, tiro da agulha, venho no primeiro ponto alto dos quatro que eu fiz, introduzo a agulha ali, puxo de lá pra cá e faço um ponto pipoca. Ficando assim. Subo uma, duas, três correntes, venho aqui no meinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, venho aqui no meinho novamente, um ponto baixo. Uma, duas, três, aqui no meio novamente, um ponto baixo. Formando mais uma outra florzinha, né? Feito isso, vou subir uma, duas correntes, vou descer agora aqui, ó, entre cada bloquinho aqui, ó, tipo, tem os bloquinhos de duas correntinhas. E aqui tem o intervalo, que é onde a gente pulou esse quadradinho vazio, que não tem correntinha, não tem nada de separação. A gente vem aqui no meinho e faz um ponto baixo. Certo? Duas correntes, venho para o próximo espaço aqui do bloquinho e vou trabalhar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Subo minha linha, tiro a minha agulha, venho no primeiro ponto alto dos quatro, introduzo e faço aqui um ponto, passo, né? Faço um ponto pipoca. Subo uma, duas, três. Venho aqui no meinho, trabalho um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntes, mais um ponto alto no mesmo, mais um ponto alto não, mais um ponto baixo no mesmo espaço. Três correntes e no mesmo espacinho mais um ponto baixo. Ficando assim. Olha que fofura, pessoal. É de se encantar, né? Feito isso, faço duas correntinhas. Venho nesse espacinho aqui, trabalho um ponto baixo. Duas correntes. E vou prosseguir fazendo assim. Olha que fofura, pessoal. Tem como não se apaixonar? Não, né? Você pode fazer de todas as cores, tá bem? Vai ficar super lindo. É um presente bem legal pro Dia das Mães também. Você consegue fazer rapidinho. Isso aqui também, pessoal. Esse tipo de barrado sai muito. Você vende bastante se você optar por vender, tá bom? Volto aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Espeixo a agulha, venho no quarto aqui, passo a linha pra cá. Fazendo um ponto baixíssimo, né? Subo uma, duas, duas, três, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo. Duas correntes. Vem aqui nesse espacinho e trabalho um ponto baixo. Duas correntes, venho no espaço. Um. Dois. Três. Quatro. E assim, pessoal, eu vou trabalhando até chegar ali no final. Quando eu chegar ali no final, eu volto mostrar pra vocês o resultado final, tá bem? Olha que lindo, pessoal, que ficou o nosso barradinho. Olha que fofura. Terminei ele e finalizei, né? Olha. Ficou muito fofinho, muito delicado. Tá bom? E como eu falei pra vocês, não ficou assim, as laterais, os cantinhos, tipo, parece que ia voando, sobrando e tal, né? Então, ficou bem retinho aqui com a lateral, essa aqui também, ó, bem retinho. E o nosso barradinho ficou assim, tá? É legal fazer com cor vermelha, fica muito bonitinho essas rosinhas, essas tulipinhas, na verdade, né? Mas você pode estar utilizando a cor da sua preferência, tá bom? Então, esse foi o nosso barradinho. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like pra estar me ajudando, de comentar aqui embaixo 10 vídeos do canal. Se tiver alguma dúvida, também pode estar deixando aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou estar deixando pra vocês o endereço do correio da minha cidade, a minha chave Pix e o meu Instagram pra você ir lá me seguir e me acompanhar mais em tempo real, tá bom? Também peço pra você estar compartilhando o vídeo com todo mundo que você conheça, que goste desse tipo de conteúdo, pra estar me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!